Bem-vindos ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital nas eleições autárquicas do próximo dia 26. O nosso convidado de hoje é o cabeça de lista da coligação PSD-CDS-PP, Unidos para Construir o Futuro, o Dr. Francisco Rodrigues, ele que tem um passado de 37 anos como técnico superior da autarquia oliveirense e que nos últimos anos foi também uma das figuras mais próximas do atual Presidente da Câmara Municipal. Olá Francisco Rodrigues e bem-vindo também a esta entrevista numa parceria da Centro TV com o jornal Folha do Centro. Quando é que decidiu exatamente ser candidato à Câmara Municipal e porque é que o fez, uma vez que, como acabei de dizer, foi nestes últimos anos uma das pessoas da confiança política do atual Presidente da Câmara. A minha decisão foi tomada posteriormente ao dia 18 de junho. Antes mais nada quero saudar todos os oliveirense, principalmente aqueles que dedicaram algum do seu tempo a assistir a esta entrevista em vídeo ou depois a lê-la na versão impressa do Folha do Centro. E, portanto, saúde todos os oliveirense, é um grande prazer estar aqui, ainda mais nesta casa relativamente à qual eu tenho uma ligação muito forte. Portanto, este projeto da Biblioteca Municipal foi iniciado por mim há muitos anos. Era Presidente da Câmara, o Engenharcares de Portugal, era Vereador da Cultura, o saudoso Professor José Ribeiro e foi com o professor José Ribeiro que eu desenvolvi realmente esta ideia, inclusivamente a própria solução arquitetónica de base deste edifício tem o meu cunho pessoal, portanto, foi eu próprio que a desenhei, exatamente para poder instruir a candidatura a um fundo que havia na altura disponível do Orçamento de Estado para financiar a dinamização e a criação de bibliotecas municipais. Portanto, estive, de facto, também na Génese, como estive em tantas outras, mas este é um bom exemplo, o facto de estarmos aqui que me permite realmente falar nessa situação. Portanto, há aqui realmente um projeto que teve o meu cunho desde o início, mais tarde ou foi objeto de uma candidatura a fundos comunitários, foi concluída e, portanto, para mim é um privilégio enorme poder realmente ter esta ligação pessoal a este equipamento, tal como tenha tantos outros. Respondendo concretamente à pergunta da Margarida, diria que tudo começou no dia 18 de junho de 2020 quando eu participei ao José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara, numa viagem que fizemos ambos a Lisboa para tentar resolver um problema que ainda hoje está por resolver relacionado com um proprietário de três parcelas de terreno na zona industrial, que eu lhe comuniquei a minha intenção de poder ser candidato à Câmara Municipal, se de facto, do lado dele e do Partido Socialista, se mantivesse a intenção de promoverem, patrocinarem, indicarem e apoiarem uma candidatura do doutor José Francisco Rolo à Câmara Municipal. Não porque tenha qualquer coisa pessoal contra o José Francisco Rolo, que não tenho, absolutamente nada, o que eu acho é que o José Francisco Rolo não desenvolveu durante a sua passagem pela Câmara Municipal enquanto vereador da oposição e sobretudo nestes 12 anos enquanto vice-presidente da Câmara a experiência e as competências e os requisitos necessários para poder assumir o cargo de presidente da Câmara que exige de facto uma capacidade de decisão, às vezes em frações de segunda, muito elevada e, portanto, ele não desenvolveu, ou pelo menos não me transmitiu a confiança de que pudesse vir a desempenhar esse cargo com bom benefício para os oliverenses. E, portanto, sempre achei que havia outras soluções e pus sempre como última possibilidade, se tiver que eu evitar que isso aconteça e se tiver que sair a desmobilizar-me para esse desafio, pois cá estou e foi exatamente isso que aconteceu. Eu recebi um convite do PSD no sentido de ponderar essa possibilidade, discutia essa possibilidade com a minha família em primeiro lugar, transmiti isso ao Zé Carlos Alexandrino, exatamente com um sentimento de lealdade que tinha relativamente a ele pelas funções que ocupava na Câmara Municipal, ficou de realmente me dar uma resposta e termos uma conversa passado há alguns tempos, nunca mais me quis falar no assunto, a não ser no dia em que disse que eu tinha que demitir das minhas funções, eu recusei-me a demitir muitas funções porque não eram funções de natureza política e, portanto, a partir desse momento formei a minha decisão de que realmente deveria disponibilizar-me e pôr-me à disposição dos oliverenses para este desafio e aqui estou, com um projeto muito interessante, com um projeto muito válido, com um projeto partilhado por muitas pessoas, com um projeto que tenta responder, eu diria, à generalidade dos problemas que a sociedade de oliverense enfrenta, económicos, sociais, culturais, de desenvolvimento, de coesão territorial, etc. Portanto, cá estou, com esta vontade de fazer realmente muito diferente para o Conselho de Oliveira do Hospital. Mas foi só a partir daí que o Presidente da Câmara lhe retirou a confiança política? Claro, foi só a partir daí, exatamente. Eu tive com o Presidente da Câmara Municipal, desde o dia em que ele tomou posse no seu primeiro mandato, uma relação, primeiro, de grande amizade, segundo, porque discutimos inclusamente coisas muito pessoais, que eu, obviamente, nunca partilharei com ninguém, ele pode fazer com as nossas conversas o que ele entender dentro dos critérios de civilidade que ele tem relativamente a isso. Eu nunca farei passar para a praça pública ou para a roda dos meus amigos o teor das conversas que tive pessoais com ele em relação a tantas outras coisas, nomeadamente em relação à opinião que ele tem sobre determinadas pessoas, à opinião que ele tem sobre determinados assuntos, portanto, são da nossa reserva e, portanto, eu isso respeito porque fui educado a ser assim. Portanto, quando se diz hoje que havia uma agenda, não havia, eu só tinha uma agenda. Já o disse noutras ocasiões e digo hoje outra vez. Eu só tinha uma agenda, que era dar tudo o que tenho, o que consegui construir em mim, quer em termos pessoais, quer depois em termos da minha formação académica e de experiência profissional, dar tudo a favor das coisas em que me envolvo. E, portanto, sempre o fiz em todas as coisas em que estive envolvido, sejam elas sociais, sobretudo na minha ocupação enquanto profissional na Câmara Municipal. Portanto, se as coisas dependem de mim para terem sucesso, depois eu faço tudo, nem que não durma para que elas realmente tenham sucesso. E, portanto, há realmente tanta coisa neste Conselho por onde eu passo todos os dias e vejo, olha, mais uma coisa que me tirou umas horas de sono, mas cá está, fui eu que ia conseguir. O candidato do Chega, precisamente na entrevista que nos deu, a minha e a Margarida, disse que esta confiança política já... era retirada há uns anos atrás e que ele próprio iria substituir em parte o Francisco. Eu ouvi o que o candidato do Chega disse em relação a isso e não posso deixar de manifestar até alguma estranheza pela forma como normalmente manifestou essas palavras. O que significa que, por um lado, ou está, digamos que, a especular, ou houve, de facto, conversas entre ele e o Zé Carlos Alexandrino que lhe permitiram formar essa conclusão de que realmente já havia, da parte do Zé Carlos Alexandrino, uma quantidade de reservas em relação a mim que eu, com certeza, nunca as percebi. Sempre tive, em relação ao Zé Carlos Alexandrino, uma relação de lealdade, de respeito institucional, como é evidente, pela sua qualidade de Presidente da Câmara, portanto, sempre soube distinguir o que é que era a minha relação pessoal de amizade com ele fora da Câmara e sempre soube respeitá-lo e saber ocupar o lugar que me competia comigo em relação a ele e ele enquanto Presidente da Câmara Municipal. E, portanto, se ele, de facto, já manifestava essas reservas em relação a mim, com franqueza, não, nunca as percebi. Talvez por andar sempre tão empenhado nas obrigações que tinha e nos desafios que tinha para cumprir, nunca as percebi. Claro que mais tarde também vim a ter outro tipo de testemunhos em relação a isso. Houve outras pessoas que também me vieram manifestar. É para a calma, porque ele uma vez também me disse é para a calma aí, não quero que isto seja transmitido ao Francisco Rodrigues, não quero que isto seja do conhecimento dele. E, portanto, essas coisas também me deixaram um bocadinho desgostoso e desiludido relativamente àquilo que parecia ser a amizade dele. Portanto, se houve alguma quebra da amizade, não foi da minha parte. E, portanto, acabo por ter sinais que, com franqueza, não mudam rigorosamente nada a minha postura. Continuará-me a ser o mesmo o Francisco Rodrigues, de sempre. Mas mudam realmente a minha opinião sobre o que foi o relacionamento do José Carlos Alexandre, em relação a mim. Mas também não é assunto para se repetir aqui. Vamos falar do Conselho, vamos falar de política, não vamos falar de relacionamentos pessoais, como são para aqui chamadas. Só que um comentário que se impõe quando diz há pouco que, ou que recusa a ideia de ter uma agenda paralela relativamente à sua atuação na Câmara Municipal e, portanto, preparatória, no fundo, desta candidatura, diz que não tinha essa agenda, mas que tinha esta ambição, tinha este sonho. Não, não. Eu tive realmente uma ambição para ser político, para desempenhar um cargo político em Oliveira do Hospital, quando fui candidato em 2001. Nessa altura, sendo número dois, numa lista candidata à Câmara Municipal, com o Giro Manuel da Costa, eu sentia, nessa altura, dentro de mim, uma vontade, era uma vontade natural, eu sentia dentro de mim esse gosto por poder participar politicamente no desempenho de cargos verdadeiramente políticos, vice-presidente, vice-presidente, vereador, etc. E, portanto, entrei nesse processo com o gosto de poder participar. As coisas não correram como eu esperava que pudessem ter acontecido, por razões perfeitamente naturais, é a democracia a funcionar e, portanto, as coisas são como são. Hoje, com franqueza, não era esta a ambição para a minha vida. Atingi, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de carreira, uma posição que me permitia continuar a fazer aquilo em que eu me sinto verdadeiramente competente, portanto, não reconheço na Câmara Municipal ninguém que seja capaz de fazer aqui o que eu faço ou o que eu fazia até há bem pouco tempo de forma tão competente como eu. Portanto, isso é fruto de um empenhamento muito grande, uma experiência muito grande que eu fui construído, de uma enormidade de tempo que eu dediquei a essas funções e, portanto, sentia-me muito bem nessas funções desde que eu sentisse que o trabalho que estava a fazer que era continuado, que era protagonizado por quem, de facto, exercesse as funções autárquicas no desempenho dos cargos eletivos. E, portanto, esse era o meu conforto nessa altura. Quando percebi que a situação podia, de facto, alterar-se para muito pior, com a circunstância de podermos vir a ter um Presidente da Câmara que não está suficientemente preparado para o desempenho desse cargo, é evidente que revi a posição a partir do momento em que tive o convite, percebendo que podia reunir um conjunto de pessoas, percebendo que não precisava de me esforçar muito para saber o que é que o Conselho precisa, porque é um diagnóstico que eu ando a fazer há muitos anos, até do ponto de vista académico cheguei a fazê-lo e, portanto, também desse ponto de vista tinha trabalho elaborado, portanto, não era isso que me faltava, anunciar realmente a vontade, as pessoas certas para me acompanharem neste projeto e a confiança do eleitorado, que é a única coisa que falta garantir. Tudo o resto já temos. Falta-nos apenas garantir a confiança do eleitorado. E as circunstâncias que estão a acontecer neste momento permitem-me realmente alimentar uma forte esperança de que no dia 26 de dezembro serei eleito o próximo Presidente da Câmara. Não que o quisesse ser, mas porque achei que isto é um dever, é uma missão que eu tenho para cumprir e estou aqui, de corpo e alma, com uma vontade imensa de cumprir essa missão. Porquê é que vem agora a apelidar de Dom Corleone da Beira Serra à figura que o convidou ao Presidente da Câmara, com quem trabalhou tão de perto nestes anos todos? Se quer encontrar contradições nas minhas palavras, também temos que encontrar contradições nas palavras do Zé Carlos Alexandrino. O Zé Carlos Alexandrino, durante 11 anos, viu em mim uma pessoa de total confiança. Confiou em mim para tudo o que de facto importante acontecia na Câmara Municipal tinha o meu contributo, a minha opinião e a maior parte das vezes o meu trabalho concreto. Porque muitas vezes há muitas opiniões, há muitas manifestações de vontade, mas depois quando chegamos à altura concreta da coisa a acontecer, tinha que haver alguém que a fizesse acontecer. Normalmente era eu que fazia acontecer a coisa. E, portanto, se houve sempre essa confiança, não se percebe como é que no dia 23 de julho o Sr. Presidente da Câmara resolve tomar a decisão de me retirar a confiança política, quando eu nem sequer já desempenhava nenhum cargo de confiança política. Portanto, a primeira contradição não é minha, é dele, exatamente por essa situação. Quando eu digo que Zé Carlos Alexandrino se acha realmente o dono, eu usei a caricatura do Dom Corleone da Beira Serra, é porque, de facto, Zé Carlos Alexandrino foi alimentando, ao longo dos últimos anos, a ideia de que tudo o que tem que acontecer neste Conselho tem que ter o contributo dele, tem que ter a benção dele, as pessoas têm que lhe pedir o favor e ele tem que dar a entender às pessoas que foi ele que conseguiu fazer o favor. A maior parte das vezes não teve contributo rigorosamente nenhum para isso, mas ele acha que sim que tem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação, esta coisa de pensar-se que uma mentira, por ser dita imensas vezes, passa a ser verdade, nós temos que desmistificar isso. Não é verdade que tenha havido, da parte de Zé Carlos Alexandrino, um contributo decisivo, nem sequer relevante, para aquilo que ele chama a salvação da Estegó. A Estegó foi salva exatamente por si próprio e pela capacidade que a escola teve de primeiro ter cursos adaptados à realidade do nosso mercado, depois porque teve a capacidade, independentemente dos protagonistas que estivessem estado na escola, porque teve a capacidade de criar capacidade de atração de alunos que a conseguiram ir mantendo numa situação de alguma dúvida existencial, mas depois com uma capacidade de recuperação que hoje pode apresentar com grande força. Ou seja, quando se diz que o Zé Carlos Alexandrino, quando o próprio Zé Carlos Alexandrino diz teve um papel fundamental na salvação da escola, porque foi ele que salvou a escola dos ataques do governo PSD e CDS, é preciso dizer que os ataques do governo PSD e CDS nunca existiram. O que existiu foi uma vontade do então presidente do Instituto Politécnico, Rui Antunes, que se saiba não tem nada a ver nem com o PSD, nem com o CDS, é do Partido Socialista, tinha esta ideia na cabeça dele há muito tempo, desde que iniciou funções com o presidente do Instituto Politécnico, e depois, por volta de agosto de 2011, faz uma proposta para retirar cursos à escola de Oliveira do Hospital e os levar para Coimbra. E foi nessa altura que o governo PSD e CDS, com o ministro Crato no Ministério, que tomou uma decisão de recusa relativamente a essa possibilidade que o Rui Antunes propunha de extinguir cursos em Oliveira do Hospital para os transferir para Coimbra. Portanto, o governo PSD e CDS, se fez alguma coisa em relação à escola, foi defendê-la, foi recusar a proposta de Rui Antunes, eleito presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, afeta o Partido Socialista de querer acabar com a escola, eliminando os cursos. E foi a... Foi-lhe com pressão política, na altura. Diga. Foi-lhe com pressão política, na altura. Foi-lhe com pressão política. Porque houve reuniões políticas, ao mais alto nível, como sabe. E eu sei quais foram. E eu sei quais foram. E sei quem foram as outras pessoas que estiveram nessas reuniões políticas para lá do José Carlos Alexandrino. Inclusive, me sou-me a lembrar de uma pessoa, que o senhor, o professor José Carlos Alexandrino, há de ter que viver ainda muitos anos para lhe chegar aos calcanhares em termos de reputação e de currículo político. Portanto, nesse aspecto, é preciso realmente nós pormos os bois com os devidos nomes e pormos as cartas devidas na mesa. Quando o senhor José Carlos Alexandrino diz que exerceu influências, ele devia saber sobre quem é que as influências foram exercidas. Quem é que, de facto, estava no governo nessa altura para que essas influências pudessem ter efeito. Se o governo era PSD, CDS, como é que se pode dizer que foi o governo PSD, CDS que quis acabar com a escola, quando foi através dos membros do governo PSD, CDS que a solução foi encontrada para continuar a manter a escola em avó do hospital. Portanto, são estas contradições que se vão dizendo, partindo do princípio que o povo oliveirense é ignorante, mas o povo oliveirense não é ignorante. Sabe tomar as decisões na altura certa, sabe recolher a informação quando tem que recolher e sabe realmente quais são as decisões que tem que tomar, desde que tenha a informação correta e não seja a informação deturpada que é aquilo que normalmente se faz. Portanto, a informação que vem de quem quer valorizar-se à custa de certos fenómenos nos quais até nem teve grande influência, o que faz é realmente deturpar a informação, é subverter a informação que é que é dada. Portanto, infelizmente, nós temos que conviver também com isso e estamos cá para também combater essa demagogia porque não é isso que interessa à nossa democracia, não é isso que aumenta o método quadrado ao nosso desenvolvimento. Portanto, nós estamos cá exatamente com outra postura. O Francisco tem que falar também em falta de ambiente democrático e favorecimento pode concretizar algum caso em termos... Podia estar aqui dois dias, três dias, uma semana a dar-lhe exemplos de situações onde essas situações acontecem, onde de facto o tal papel do Dom Corleone se vê de uma forma clara. Vou-vos dar um exemplo. Nós temos visto uma iniciativa da nossa candidatura adversária do movimento de apoio que aparece com uma quantidade enorme de fotografias de pessoas, de apoiantes, etc. São as carradas, são resmas, como dizia o outro naquele programa de humor que havia na televisão, são as resmas as pessoas que de facto depois nos manifestam que apareceram com a fotografia lá mas que não deram autorização para esse efeito. E portanto, basta lembrarmos uma situação tão caricata como esta, que é alguém que participou num vídeo de apresentação da nossa candidatura à freguesia Travanca de Lacos. E essa mesma pessoa depois aparece como apoiante do movimento de apoio do nosso adversário em que nem se esqueceram ao trabalho de tirar uma fotografia própria de encontrar uma fotografia. Foram fazer um freeze no nosso vídeo para recortarem a fotografia da própria pessoa para a colocarem lá como apoiante. Essa pessoa foi questionada e disse não dei apoio nenhum mas agora não posso fazer nada por não sei o quê eles podem me fazer algo mal podem ter tenho medo e não sei o quê. Portanto, é este o ambiente que nós vivemos em Oliveira do Hospital. São as pessoas que foram usadas indecentemente para determinada finalidade e mesmo assim têm medo de se defender porque têm medo de represálias têm medo de consequências. E portanto, nós não podemos viver com uma democracia que é feita na base disto na base do medo da amedrontação da chantagem e portanto, eu não consigo aceitar uma sociedade que se deixa resignar a esta situação. Portanto, estou aqui também com esse objetivo muito concreto de exercer um cargo político fazer desenvolvimento neste Conselho mas de facto impor os valores que eles tanto apregoam do 25 de Abril da democracia da igualdade da fraternidade nós estamos cá mesmo para impor isso que sejam os dois partidos do centro de reta em Portugal a fazê-lo pois então que sejam porque é de facto para isso que eles foram criados é esse o seu ideário político é essa a forma de eles estarem na sociedade portanto. Nos últimos anos o Francisco Rodrigues enquanto técnico coordenou também a área do investimento nas zonas industriais do Conselho da cidade é da Cordinha contudo não são conhecidas não só não são conhecidas novas empresas a fixar-se como também há vários casos várias situações de empresas que nos últimos anos tiveram que se deslocar para as zonas industriais dos conselhos dos conselhos vizinhos também por falta de respostas da Câmara Municipal ao pedido dos empresários não se sente responsável também por esta situação? Nada a Margarida tem-me identificado sempre como o técnico superior da Câmara Municipal o técnico superior não tem poder de decisão o técnico superior o técnico superior mas é numa situação de hierarquia estão bem definidas quais são as funções na Câmara Municipal quem é o presidente da Câmara quem é o vice-presidente quem são os vereadores quais são os polores que são atribuídos a cada um a minha missão era dar suporte técnico ter função de staff como se diz relativamente a essas funções claro que extravazei muitas vezes essas funções indo para além daquilo que era essa missão técnica nomeadamente em termos de construir a opinião de ajudar a formar a opinião de insistir com o cumprimento dos prazos de insistir com a urgência de que certas coisas se fizessem de inclusivamente me agarrar ao computador e começar a desenhar coisas em autocado porque a Câmara não tinha nenhum projeto para acompanhar uma determinada candidatura nenhum determinado prazo muito curto para ser apresentada e era o próprio que desenhava no autocado as soluções arquitetónicas ou de engenharia que permitissem inclusivamente de orçamentação que permitissem realmente apresentar os projetos e o caso da zona industrial é o mais recente e o mais paradigmático deles todos é que quando foi aberta a janela da oportunidade para nós apresentarmos uma candidatura que seria ainda apenas de pré-qualificação para a criação de novas áreas de localização empresarial fui eu próprio que insisti muito que nós devíamos aproveitar aquela oportunidade não vi assim um grande entusiasmo por parte dos dois principais responsáveis Presidente da Câmara e Vice-Presidente da Câmara e fui eu próprio que desenvolvi a solução arquitetónica pegando no que está previsto no PDM para a área de expansão que já estava prevista no PDM e desenvolvendo a criação de, portanto no fundo a compartimentação do terreno em vários lotes com a questão das infraestruturas que aquela situação precisava e portanto fui eu inclusivamente que desenvolvi o orçamento que permitiu construir todo o conjunto de documentos que fazem o processo de candidatura que foi apresentado na altura até lhe posso contar uma coisa muito engraçada que aconteceu com isso passado uns meses quando depois do processo ter sido apresentado a Câmara é convocada para uma reunião em Coimbra com alguma urgência próximo ali do dia de Natal não consigo precisar em que ano mas foi provavelmente ali 2017 talvez que nos era exigido que nos era dito que a candidatura ia cair porque não tinha projeto de execução e eu na altura questionei o técnico por acaso era um técnico contratado pela CCDR para o efeito como é que era possível estar a exigir um projeto de execução quando aquelas candidaturas eram apenas pré-qualificação todos o que tínhamos que ter apresentado era um programa base e uma estimativa orçamental que nos permitisse dizer o que nós queremos fazer a isto nesta dimensão financeira com este objetivo em termos de investimento e portanto ah mas isto se não tiver projeto de execução não entra mas quanto tempo me dá para apresentar o projeto de execução vocês não conseguem fazer isto que isto em 15 dias tem que estar resolvido até em 13 dias tem que ir ao projeto e fui eu que imediatamente nesse dia defunei ao presidente da Câmara dar-lhe conta destas conclusões e fui eu nesse mesmo dia que defunei a uma determinada pessoa que colabora com a Câmara em termos de preparação de desenvolvimento de projetos de execução de obras etc você consegue em 13 dias ter isto com a vossa ajuda consigo e nessa mesma tarde o homem estava cá e começámos a preparar tudo e ao 13º dia o projeto estava entregue em Coimbra e isto foi garantido a aprovação desse investimento da zona industrial e mais tarde ainda foi garantida a revisão da candidatura inicial no sentido de acomodar o excesso de valor que depois a obra veio a ter em termos de adjudicação não porque o projeto tivesse sido mal feito mas porque de facto isso coincidiu com aquele período em que o custo das obras públicas voltou a ir para aqueles 30 e tal por cento que tinham tido no tempo da crise em que de facto os preços baixaram muito que nessa altura voltaram a normalizar e portanto aqueles 30 e tal por cento de aumento foram aqueles que apareceram refletidos na proposta da adjudicação que foi considerada para essa empreitada portanto a minha participação é essa agora perdirei-me a minha responsabilidade porque não estavam as empresas com franqueza é de facto as pessoas tentarem desresponsabilizar-se da sua própria função da sua própria missão que é realmente eu até lhe posso dizer mais eu cheguei a estar numa reunião em Lisboa com o vice-presidente da câmara no ICEP onde nos foi proporcionada a possibilidade de nós desenvolvermos mecanismos de promoção da nossa zona industrial e eu nunca fiz nenhuma iniciativa desse ano porque nós não tínhamos nada para mostrar de porque é que eu haveria de ir colocar numa plataforma eletrónica qualquer uma oferta de lotes industriais na zona industrial do Oliveira do Hospital por exemplo quando os lotes industriais não existiram e aliás nem sequer existem hoje porque só agora é que vai à Assembleia Municipal a aprovação da segunda revisão do plano pormenor da zona industrial que é esse documento que permite registar os lotes na conservatória se os terrenos estiverem adquiridos e não estão e portanto eu não podia andar a promover a existência de lotes disponíveis para a colocação de empresas quando esses lotes verdadeiramente não estavam disponíveis e eu sempre trabalhei com a verdade e de facto usar informação oficial para enganar as pessoas e para mentir eu não podia lá estar e não estava e portanto esse trabalho não foi feito exatamente por causa disso De que forma é que pretende então captar novas empresas para as zonas industriais do Conselho caso seja eleito presidente? Há uma coisa que a sociedade portuguesa se habitou a chamar diplomacia económica diplomacia económica é criar uma rede de contactos portanto eu Francisco Rodrigues conheço algumas pessoas mas o Francisco Rodrigues não conhece todas as pessoas do país ou da Europa com potencial de captação de atração para criar investimento em Oliveira do Hospital o que nós temos que fazer é usar a nossa força institucional o município a força dos candidatos que nós temos e estou-me a lembrar do Francisco Rodrigues dos Santos nosso candidato primeiro candidato da Assembleia Municipal que tem de facto para as funções que exerce um leque de conhecimentos ao nível político ao nível da Europa ao nível legal ao nível das profissões em que ele está envolvido que nos permitem criar uma rede de contactos através da qual nós consigamos angariar os tais investidores a tal vontade de olhar para Oliveira do Hospital como um espaço interessante para fazer investimento e depois nós temos dentro de Oliveira do Hospital uma quantidade grande de empreendedores e portanto nós sempre fomos uma terra de empreendedores as nossas indústrias que existiram em Oliveira do Hospital eram há 30 ou 40 anos um exemplo para toda a região centro e portanto é por aí também que nós temos que trabalhar é tentar fixar manter cá os empresários com vontade de fixarem nós temos sabido nos últimos anos quantos dos nossos empresários acabaram por ter que se deslocar para outros conselhos exatamente porque não encontraram em Oliveira do Hospital a oferta suficiente para acomodar as vontades de investimento que eles tinham e portanto tudo isso tem que ser feito de uma forma integrada não apenas pelo contato apai eu sou amigo deste fulano vou lá cativá-lo vou lá chamá-lo para vir investir em Oliveira do Hospital nós temos é criar um contexto todo o contexto legal regulamentar tributário todo ele tem que ser criado a favor de um ambiente favorável à criação de empresas aqui o que nós podemos dizer o ambiente amigo das empresas e amigo do investimento portanto isso se faz vou-lhe dar um exemplo se como ainda há dias me aconteceu numa conversa que tive num determinado local aqui do Conselho quisermos abrir um pequeno comércio um pequeno serviço de cabeleireira por exemplo as pessoas vão à Câmara Municipal para legalizarem o salão de cabeleireira quando deram conta gastaram 4 ou 5 mil euros só em taxas municipais para legalizar um negócio que é de sobrevivência para uma pessoa de um agregado familiar vai precisar de muito tempo até conseguir recuperar pelo menos o valor das taxas que pagou à Câmara Municipal para além disso depois tem que pagar o mobiliário as obras que tiver realizado os consumos de energia elétrica e todas as outras necessidades que tem e depois ainda daí tirar algum rendimento para a sua família portanto eu pergunto a Câmara Municipal não podia ter em relação a este tipo de investimentos uma outra atitude mais generosa mais acolhedora para evitar esse tipo de custos logo de início portanto custos iniciais que são punitivos para a existência de investimento mesmo que estejamos a falar em pequenos negócios como o salão de cabeleireira ou uma pequena loja de proximidade etc portanto este é o contexto que eu defendo que existe em Oliveira Hospital que tem que envolver várias pessoas e tem que envolver várias soluções regulamentares como disse legais não dependem de nós mas sobretudo tributárias e favorecimento na parte favorecimento no seu sentido verdadeiramente legítimo portanto abreviação portanto facilitação no modo como legitimamente e legalmente se tratam os licenciamentos dos processos na Câmara Municipal para que não haja perdas de tempo para que não haja controle às vezes individualizado relativamente ao tempo que se demora a despachar um determinado projeto ou se demora a reter o outro projeto por qualquer razão portanto essas coisas não podem acontecer em democracia não podem acontecer num concelho cuja atividade depende muito da iniciativa privada e cujo desenvolvimento integrado depende muito da capacidade de nós desenvolvermos a nossa economia e criarmos riqueza através da criação de pequenos ou grandes negócios Tem falado muito na necessidade da articulação do tecido empresarial e não só com a Estegó precisamente que falou há pouco e na importância também desta escola do crescimento desta escola e do desenvolvimento desta escola para a cidade e para o Conselho o que é que defende exatamente nesta área e também se concorda com os investimentos que estão a ser feitos na área da educação não no ensino superior mas na área da educação nomeadamente o novo centro educativo obviamente que eu concordo com uma solução que eu próprio defendi logo na altura se alguém se alguém dentro da Câmara Municipal teve a primeira voz no sentido de criar em Oliveira do Hospital uma outra solução que respondesse à carência de espaços escolares exatamente por causa da situação que existe de que os alunos do quarto ano do ensino básico terem que frequentar a escola secundária os alunos do quarto ano têm que ser tratados no mesmo ciclo de ensino que são tratados os do terceiro os do segundo e os do primeiro portanto não faz sentido que eles precocemente tenham que ser deslocados para um outro ambiente escolar na escola sede ou aprovamento de escolas exatamente por causa da questão de a atual escola primária não estar hoje a ter capacidade de resposta a toda a procura que existe de alunos do primeiro ciclo e nós não estamos a falar de alunos do primeiro ciclo que são apenas residentes em Oliveira do Hospital na cidade nós estamos a falar de uma escola primária que acolhe muitos alunos por opção dos pais porque as regras também permitem que assim aconteça que acabam por vir trabalhar para Oliveira do Hospital e trazem os filhos também para frequentarem a escola em Oliveira do Hospital ou seja nós temos uma oferta escolar que não é apenas para os residentes em Oliveira do Hospital também é para os residentes fora da cidade e portanto essa resposta não existe e portanto eu sou defensor de que tinha que haver uma solução esta solução talvez seja exagerada grandiosa vai causar um impacto financeiro muito grande na Câmara Municipal pois claro que vai agora se me perguntam se eu concordo claro que concordo porque todo o investimento que seja para nos tornar mais capazes de responder às necessidades mais capazes responder aos problemas esse é um bom investimento e nós devemos defendê-lo se isso depois nos traz outros problemas nomeadamente a questão disso vir a contribuir para o fecho de outras escolas nas localidades da periferia isso preocupa-me preocupa-me exatamente por causa da necessidade de equilíbrio que tem que haver entre o funcionamento de uma comunidade e a continuação da existência de certo tipo de equipamentos infraestruturas e serviços públicos que devem garantir a harmonia que as comunidades devem ter portanto nós não podemos olhar para uma comunidade e pensar que ela apenas tem umas casas para as pessoas irem dormir e depois tudo o resto que acontece tem que acontecer na cidade portanto nós também temos que encontrar depois soluções para esses problemas a escola está a ser feita não vamos agora pôr em causa a solução que foi encontrada foi encontrada é essa que está implementada vai ser vai ser um problema em termos de impacto financeiro para a autarquia nos próximos tempos aliás essa e uma série de outras porque de facto nós enfim quem tinha responsabilidades na Câmara não se soube precaver e preparar para o impacto financeiro que a concentração de todos os investimentos no último período do mandato vai ter em termos financeiros na Câmara Municipal e portanto é um problema que também temos que atender portanto obviamente concordo com a solução da em relação a este gol eu tenho uma proposta muito clara a este gol precisa de instalações novas a este gol tem um objetivo de sobrevivência que é conseguir ter um universo de alunos entre os 900 e os 1000 alunos acho que é a dimensão adequada para a escola de Oliveira do Hospital mas só consegue responder a esse desafio se tiver instalações próprias primeiro porque tem direito a elas primeiro porque de todas as escolas foram criadas na altura no mesmo dia em que foi criada a escola de Oliveira do Hospital foram criadas uma série de outras todas as outras têm instalações próprias porque é que a Oliveira do Hospital não tem? será porque a Oliveira do Hospital é diferente? ou será porque não deram a Oliveira do Hospital a atenção que a Oliveira do Hospital merecia? ou será porque não foram suficientemente reivindicativos para dar a Oliveira do Hospital o mérito e o direito que foi dado às outras localidades? nós não deixámos de existir enquanto escola a escola continua a ter uma vivacidade muito grande aliás recentemente está cada vez mais a ter capacidade de atração de alunos está cada vez mais a conseguir fazer um pouco aqui o que nós temos no nosso programa eleitoral que é criar sintonia entre o meio empresarial e o meio científico o meio académico que é conseguir criar cursos que se adaptem às necessidades do nosso meio empresarial portanto este curso de informática industrial é exatamente o grande exemplo dessa sintonia que deve haver entre as duas entre as duas realidades e portanto nós defendemos a criação de instalações próprias novas para este gol e faremos tudo venha o dinheiro de onde vier agora nunca farei uma promessa do género vocês têm aqui uma boa ideia mas arranjem lá dinheiro para fazer porque nós não vamos financiar isto foi aqui o que os senhores ministros vieram fazer ao Oliveira do Hospital um dia que vieram visitar este gol vieram cá fazer uma visita à escola vieram cá dizer que é muito interessante a ideia que querem para instalar provisoriamente a escola ou transferir a escola para as instalações da escola primária mas não vieram cá fazer nenhum compromisso em termos de financiamento portanto não vieram cá adiantar financeiramente rigorosamente nada portanto vieram cá fazer uma benção a uma ideia que não tem pernas para andar porque não tem solução portanto pensar na escola superior de tecnologia gestão instalada apenas nas atuais instalações do primeiro ciclo e pré-escolar que existem no meio da cidade isso não é uma solução é uma solução que pode ser provisória no sentido de responder a algum crescimento que possa existir durante um determinado período agora também temos que pensar se a escola do primeiro ciclo que está a ser construída demorar pelo menos mais um ano um ano e meio dois anos ainda precisamos de mais tempo para depois fazer a adaptação das escolas atuais do primeiro ciclo para depois acomodar este GO portanto espero que nesse tempo nós consigamos com PRR sem PRR com a nova vaga de fundos comunitários com a nossa capacidade reivindicativa e aí acho que podem realmente reconhecer-me competências nessa área até em termos de conhecimento de quem são as pessoas certas para nós de facto procurarmos a informação que nos pode ajudar portanto haveremos de encontrar uma solução financeira que venha alavancar as necessidades financeiras para o investimento que se pretende em termos de e depois nesta lógica a escola tem que ser localizada de modo a estar próxima do crescimento empresarial a estar próxima das empresas e portanto também essa questão tem que ser avaliada e tem-me lá pensada com a minha vida Em relação à saúde que é obviamente um tema muito importante diz respeito a todos nós que propostas é que o Francisco e a sua coligação têm também para o conselho Em relação à saúde quero para já ser associar-me a todas as pessoas que sentem esta ansiedade relativamente ao estado da saúde em Oliveira do Hospital neste momento desde que foi encontrada uma solução que de alguma maneira permitia dar uma boa resposta ao serviço de atendimento permanente o que nós de facto vimos é que o serviço de atendimento permanente deixou de existir deixou de existir no seu espaço natural no centro de saúde Oliveira do Hospital e portanto a minha solução é fazer no fundo aquilo que existe em todos os conselhos que nos rodeiam que é atribuir apoiar não é uma área que dependa da Câmara Municipal mas a Câmara Municipal pode ser mobilizadora pode ser suporte para que estas coisas aconteçam que é atribuir ao centro de saúde a possibilidade de elevar o estatuto para unidade de saúde familiar ou seja a unidade de saúde familiar muda muita coisa parecendo que não muda nada mas muda muita coisa muda em termos de fixação de objetivos os objetivos que o centro de saúde vai ter que cumprir em termos de respostas às necessidades de saúde são fixados são claros e obviamente também são depois equilibrados num regime de recompensas nos profissionais médicos enfermeiros técnicos de secretariado etc são constituídas equipas multifuncionais multidisciplinares exatamente para conseguirem dar resposta a todas as necessidades na área da saúde e isso faz com a criação das unidades de saúde familiar é evidente que é preciso haver candidatura é preciso depois preparar o Ministério da Saúde e a Administração Regional de Saúde do centro para também se solidarizarem connosco e apoiarem esta iniciativa esta ideia porque é a partir daí que nós vamos conseguir realmente tornar o centro de saúde o espaço de resposta equilibrada para as necessidades que nós temos nessa área agora nós não podemos pensar a saúde apenas como serviço público como serviço nacional de saúde eu defendo sempre disse aliás sou cabeça de lista de uma candidatura apoiada por dois partidos de centro-direita que tem nos seus programas eleitorais a defesa muito clara da iniciativa privada nomeadamente na área da saúde a saúde tem que funcionar em três pilares o pilar do Serviço Nacional de Saúde o pilar da resposta privada e também o pilar dos serviços das entidades IPSS misericórdias etc e nós temos em Oliveira Hospital uma instituição que sendo bem aproveitada e sendo gerida para aquilo que verdadeiramente interessa que é o interesse coletivo o interesse público que é a Fundação Aurela Mardinis nós conseguimos encontrar em Oliveira Hospital os três pilares que formam esta resposta que é necessária para a saúde portanto nós hoje temos a Fundação Aurela Mardinis a cobrir aquela parte da resposta que deixou de existir no centro de saúde mas temos que reforçar essa capacidade da resposta e ver até que ponto é que a Fundação Aurela Mardinis está ou não em condições de continuar a criar uma resposta que de facto cumpra os seus objetivos e portanto não vou aqui fazer ressonância de uma série de opiniões que me foram transmitidas relativamente ao modo como esse serviço neste momento funciona não interessa estão em causa várias pessoas o interesse é que no final depois das eleições na minha qualidade Presidente da Câmara será das primeiras coisas em que me empenharei é perceber até que ponto é que a resposta que nós fizemos na área da saúde passa ou não pela Fundação Aurela Mardinis ou passa pelo Centro de Saúde e portanto cá estaremos para encontrar a solução se a Fundação Aurela Mardinis com a história que tem com a tradição que tem com o serviço com a reputação que criou ao longo destes anos se estiver preparada para responder verdadeiramente ao interesse coletivo ao interesse público na área da saúde e não apenas seja o espaço de preenchimento de outro tipo de iniciativas cá estaremos para encontrar a melhor solução Bom e temos mesmo que terminar esta entrevista só para concluir Francisco Rodrigues que resultado é que espera alcançar no próximo dia 26 e se no cenário de perder as eleições se pretende assumir a vereição na Câmara Municipal Então respondo primeiro à segunda parte da pergunta dizendo que nunca fugi a nada e portanto esse cenário que eu não coloco nas atuais eleições nunca será motivo para eu deixar de exercer as minhas funções na Câmara Municipal seja qual for o resultado que os olivarenses o nível de confiança que os olivarenses me queiram colocar agora a minha confiança o reflexo que eu tenho tido de todos os contactos que andamos há meses a fazer a forma como formámos as nossas listas para as freguesias a forma como o apoio tem sido dado permite-me alimentar com uma forte esperança uma grande vitória nas próximas eleições e não é apenas uma situação de retórica é de facto o resultado dessa confiança que me é transmitida eu sei que o ambiente tem sido transmitido nós vamos ganhar nós temos o domínio todo nós eles dizem tem o domínio todo nós controlamos tudo controlamos as associações portanto eles até usam a expressão controlamos como se isto fosse no tempo de outros tempos anteriores à minha infância que de facto as pessoas controlavam tudo e portanto isto dito por alguém que se revê na revolução de abril e na reposição da democracia de facto até é estranho nós ouvimos essas coisas mas portanto há um bocado dessa retórica de que controlamos e temos isto dominado não nós temos uma confiança muito grande que vamos ganhar as eleições e porquê? porque é lá na reserva da cabine de voto que as pessoas formam a sua opinião completamente livre informados com toda a construção da opinião que foram fazendo ao longo do tempo e nesse dia estarão livres não terão lá ninguém a pressionar não terão lá nenhumas mensagens no telemóvel a fazer ameaças nem chantagem e portanto nesse dia de certeza absoluta que as pessoas saberão escolher o que querem para o seu futuro para si para os seus filhos e sobretudo para os seus netos o que nós fizemos nos próximos 4 anos pode ser determinante para o modo de vida dos seus filhos daqui a 4 anos daqui a 8 anos daqui a 10 anos daqui a 20 e portanto é nesse espírito que eu estou que é não fazer coisas para me tornar presidente outra vez daqui a 4 anos não tenho essa ambição é fazer coisas que de facto marquem a vida das pessoas daqui a alguns anos portanto esse é o meu objetivo não é má nenhum Muito obrigado Francisco Rodrigues termina então esta entrevista ao candidato da coligação PSD-CDS que irá ser emitida na Centro TV e poderá também lê-la no jornal Folha do Centro e poderá também